oi galerinha sabe onde é que eu tô hoje é hoje nós vamos voar aqui numa área proibida uma área aqui é tão não é tão perto do aeroporto né mas ela é a área vermelha né é uma área muito bonita aqui não em boa vista logicamente quem não vamos chegar próximo do aeroporto vamos chegar aqui naquela área ali coberta ali perto do próximo ao lago pois é é lá que nós vamos voar vamos voar aqui abaixo do aeroporto desses portes aqui então não há perigo de corrida com avião né só que aqui já tá chegando aqui na área vermelha vamos ver o que acontece vamos ver se a gente consegue passar olha só aqui já é considerado área vermelha e o drone não vai pessoal olha só que interessante eu tô aqui com o phantom 3 avançando a dj aí e não vai eu colocar aqui o tipo a frente e não avança de jeito nenhum oi é galera não avança de jeito nenhum eu tava subi mais um pouco aqui também não sobe olha só que interessante não vai pra frente não sobe então é isso pessoal ficamos aqui apenas com essas imagens até a próxima valeu e aí Tchau, tchau.